Olá, salve, salve. O Estação Cultura desta terça-feira está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com o poeta Gonçalo Ferraz sobre o livro Compras do Mês, que ele faz lançamento no sábado aqui em Porto Alegre. Também no Estação Cultura, o humorista André Damasceno fala sobre a pré-estreia na quinta-feira do show Não Me Faz Te Pegar Nojo. E a música de hoje fica por conta do Sérgio Rojas, que está lançando hoje à noite o álbum Atemporal em show no Teatro São Pedro. Iniciamos o programa falando sobre poesia. Compras do Mês é o segundo livro do poeta Gonçalo Ferraz, que organiza seus temas como quem faz uma lista para ir ao supermercado. Eu converso agora com o Gonçalo Ferraz, que está lançando mais um evento de lançamento dessa obra, que foi lançado durante a Feira do Livro, mas ele está lançando também em um recital para violoncelo e poesia acontecendo nesse sábado no Centro Cultural da URGS. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, Gonçalo, tudo bem? Muito obrigado, Domício, por me acolher mais uma vez. Bom, e a ideia desse livro agora é organizá-lo como uma lista de compras para quem vai ao supermercado, categorizando os poemas com categorias de verduras, material de limpeza, feijoada. Então, o livro nasceu de uma poesia que está mais ou menos no meio dele, que se chama Compras do Mês, que foi uma viagem sobre a imaginação de uma ida no supermercado e o que vai acontecendo as coisas que a gente imagina fazendo compras no supermercado. E quando eu fui organizar poemas escritos ao longo do ano para colocar num livro, tinha o livro anterior, ele teve uma organização muito séria, tinha poemas de paz, poemas de guerra, poemas de amor. Eu comecei a olhar os poemas que eu tinha aqui e tinha uns muito pequenos, eu pensei, parece ovo, tão pequeno que é. Outros são numa rima, num padrão muito clássico, de décimas, pinela, algumas, outras são só décimas, que é uma forma de escrever que se usava na Península Ibérica Medieval, que os pajadores do Pampa usam, que às vezes se usa em ambiente urbano, que é tão clássico que eu chamava, aqui vai feijão com arroz, tudo o que é décimo é feijão com arroz. Aí tinha sonetos, que é um formato mais delicado, foi para o capítulo das verduras. E por aí foi, no final sobravam uns poemas longos, que eu não sabia onde colocar, longos e desordenados, que ficaram nos produtos de limpeza. Os que vêm arrastando tudo. E os temas são os mais diversos, né? São, bastante diversos. Quase todos gerados aqui em Porto Alegre, muito influenciado por sarau, por participação em slam, mas também por ideias do dia a dia, experiências que a gente vai tendo. Por exemplo, tem um, no capítulo dos ovos, tem um poema que são todos quadras, feitas na inauguração da Geladeiroteca da Comunidade Bom Jesus, aqui em Porto Alegre. Eu estava participando na inauguração e tinha vários amigos, a Fátima Farias e mais uns amigos, a gente estava copiando poesias de uns livros para papel para depois pendurar. E um camarada chegou perto e disse, para de copiar, faz as tuas rimas. E eu comecei a fazer essas quadras da bonja que resultou nesse poema aí. Enfim, para cada poema vai ter uma história e várias coisas são... Pois é, e lendo a tua biografia, teus poemas, eu estava conversando contigo, que falam muito de ti antecipadamente, assim, né? Então, obviamente, né? Cada poeta coloca muito de si, é muito subjetivo à poesia. Ela tem que ser assim, né? Mas fala muito claramente, assim, de como tu quer te posicionar diante o mundo também, toda a conjuntura que a gente tem aqui. Então, tu te coloca muito até posições políticas dentro da tua poesia também, né? Sim. Eu acredito que a obrigação de a gente, como autor, é desaparecer o melhor possível por trás de uma construção que a gente apresenta ao público e que tem alguma utilidade para as pessoas. A nossa individualidade, eu creio que deveria ser domesticada, mas inevitavelmente ela aparece, sim. Então, vai... Acho que tem poesias aí que vão deixar em evidência que eu sou biólogo, por exemplo. Outras que eu passei momentos da minha vida falando outras línguas e morando em outros países, porque tem umas poesias em inglês, outras em espanhol. Então, sim, a biografia transparece, eu concordo, mas é o meu ideal e eu acho muito interessante quando isso acontece na poesia que a gente acabe se diluindo e desaparecendo por trás de um convite à leitura que a gente faz. A leitura e a escuta, porque a poesia do... do Gonçalo também tem muito disso. Então, tem duas oportunidades. Uma dessas oportunidades é passando no SoundCloud. soundcloud.com.br. Aí tá... Joga lá na busca, mas também tu pode preencher direto barra onalo erraz. Pode colocar o... Isso é o endereço automático que o SoundCloud gera, porque já alguém tem o nome igual. Pode colocar na barra de busca compras do mês. Compras do mês que tu vai escutar... E vai direto no perfil do álbum. Vai ouvir várias poesias, inclusive o álbum Compras do Mês lá e no lançamento, nesse sarau, nessa possibilidade, nesse recital de violoncelo e também poesia. Mais uma oportunidade de ouvir o Gonçalo por lá recitando seus poemas que tem muita oralidade e também encontrando aí o Gonçalo pelas rodas, pelos islãs e pelos saraus da vida. Gonçalo, obrigado pela tua presença. Muitíssimo obrigado, Domílio. Parabéns pelo lançamento aí. E lembrando que o recital acontece na Sala Aurocária do Centro Cultural da URGS, pra quem não sabe, ali da rua, Engenheiro Luiz Engler, número 333, no sábado, a partir das 6 horas da tarde. Com o Lucas Duarte no violoncelo. Certo, dado o recado aí. Muito obrigado. Certo? Bom, e o Atemporal é um novo álbum do Sérgio Rogas e ele tem 17 músicas em espanhol, com influência do pop rock argentino e também de muita música latina. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Todas essas canções poderão ser conferidas no show que ele faz hoje à noite no Teatro São Pedro, pro lançamento desse trabalho. E ele já mostra pra nós agora alguma dessas canções aqui, acompanhado do Diogo Barcelos ao piano. Então, vamos de música agora, então. Por favor, Sérgio. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4. Mi abuela Correntina nació en el Lombusito. Mis primeros pasos de los libres fueron despacito. Unos recontraparientes en Yapeyú. Eu me ensinarei a guitarra, o ritmo do chamamê A parrinha do Tumindo, era com carne uruguaia E vinha o vinho argentino com soda, da dama Juana A chuva da minha infância, tinha tortas fritas E nos carnavales a tarde, o corso de água Alegra lagorizada, manzanas de rio negro, alfajores, queso con batatada O postre chajá que hacía mi tía, delicia, mejor no había Mis tíos trajeron un bagallo de ribera E foi uma festa, tomaram a noite inteira Que quem tem mais valente, aquilo não acabava A função durou toda a madrugada A radio a noite era uma religião De Chupanquia Beatles, sempre uma nova canção Em aquela fronteira de os três países Crescimos pouco a pouco e éramos pibes felizes Eu sou uruguaio, eu sou argentino Eu sou brasileiro, eu sou um gaucho louco 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 A única apresentação acontece na quinta-feira No teatro do Grêmio Náutico União E é sobre esse show que eu converso agora com o André Dá uma cena, seja bem-vindo Tudo bom, querido? Mais uma vez Maravilha, tá aqui na nossa querida TVE Falando do espetáculo É o Não Me Faz Te Pegar Nojo Esse dia eu tava com o Rogas Lá no Bar do Marinho, né Rogas? Nós falando sobre o espetáculo Vai ser agora quinta-feira No teatro do Grêmio Náutico União É uma pré-estreia Pois é, é uma característica diferente já Coisa que rola já lá pra cima Lá no Rio e São Paulo Pré-estreia é o seguinte É onde é permitido errar o tempo todo Sem perder a graça E aí nós vamos testar uma série de coisas e tal E com participação especial do Índio Bem Maquinha Pereira e do Kim Arthur Que é a nova geração do humor no Grande Sul E depois nós vamos estrear mesmo Dia 24 de janeiro Dentro do projeto Porto Verão Alegre No teatro da Anriggs Esse espetáculo Não Me Faz Te Pegar Nojo Que conta os 35 anos da minha carreira E o surgimento do Magro do Bonfa E a novidade agora desse espetáculo é o seguinte Quando eu conheci o Magro do Bonfa Eu tinha 27 anos E o Magro do Bonfa tinha 17 E eu reencontro o Magro do Bonfa Olha só 35 anos depois Que loucura, né? Então, 35 anos depois Olha que maravilha Ele já tá com 52 e eu com 62 Eu encontrei, ele me chamava de prof Bah, prof, tu nem sabe da maior, velho Esses dias eu fui ali no Shopping Moinhos, cara O que tem de gatinha assim de 45 anos Coisa mais linda, coisa mais querida Coisa mais me moda Pena que eu sou muito distraído, cara Demorei 30 anos pra me dar conta disso, velho Aí vem as loucuras do Magro e tal E daí, Magrão, tu era muito louco? Bah, eu vou te dar real, cara Se eu me encontrasse com um homem que eu já fui Há 35 anos atrás, cara Cada um ia sair correndo um pra cada lado E aí vai as loucuras do Magro, né? E aí tu traz, né? Essa ideia da construção do personagem Mas também tem um momento que tu conta um pouco De como foi construído, né? Não só faz essas brincadeiras de como seria o personagem Mas também conta um pouco da história, né? Sim Não só a história de como tu construiu Mas também como tu andou com esse personagem E outros personagens por vários lugares, né? Sim, sim, sim Eu me formei em engenharia civil em 1982, na PUC Deus me ajudou, fiquei desempregado, graças a Deus Hoje eu seria um engenheiro aposentado E tô nativo Quero ver se eu vou até os 90 fazendo show E o Mago do Bonfa surge na sala de aula Quando eu dava aula no pré-vestibular universitário de matemática E tinha um Magrão completamente louco Porém com lógica E aí surge o Mago do Bonfa Que depois eu peguei e levei o material pro Chico Anísio O mestre Chico Anísio, saudoso Ele leva o Mago numa projeção nacional Na escolinha do professor Raimundo Depois eu conto a minha ida pra Record Na escolinha do Barulho Que era o Mago do Bonfa Só que eu tive que trocar o nome Aí passou a ser o Gaúcho do Bonfa E depois eu conto também o meu retorno pra Globo Em 2003 Eu fico durante 13 anos fazendo o Lula Nas duas fases do Lula Mais quatro anos de Dilma Mais cinco anos de Dilma De Lula direto no Zoga Total Bom, e aí tu tem um pouco também essa transição De um humor velha guarda Um humor nova guarda Então também é um relato de como Como a coisa mudou, né? Esse humor brasileiro também acontece, né? Isso é bacana, isso eu vou contar, né? Eu convive lá com o Brandão Filho O Walter Dávila Zé Vasconcelos Lúcio Mauro Agildo Guibeiro E depois a nova geração A Fabiana Carla O Mellen Rassum O Marcos Veras Fábio Pochay e tal E eu tive essa oportunidade de conviver Com essas duas gerações, né? E é uma coisa única, né? Esse convívio Que eu vou falar no show bastante Da mudança do tipo de humor O estilo de humor Porque só isso que muda Porque o humor continua O humor é eterno O Chico Anísio dizia o seguinte Não existe humor velho Nem humor novo Existe só dois tipos de humor O com graça E o sem graça Bom, então é uma oportunidade De não só rever O Magro do Bonfa Acompanhar toda a trajetória dele Mas também a trajetória do André Damasceno E ter tipo um panorama Desse humor brasileiro aí Com o André Participações especiais Como ele falou do Morista Maikin Pereira Do Índio Bem E do Kim Arthur Não me faz te pegar nojo Dia 5 No Teatro Do Grêmio Náutico União No sede Do Alto Alto Petrópolis Na Rua João Albino Número 300 Obrigado André Damasceno Pela presença aí Satisfação Vou fazer um magbao O negócio é o seguinte, ó Pra ir lá é o seguinte, ó Sem ser nessa quarta que vem É agora, quinta-feira Nessa semana Então tá feito o convite Do Magro do Bonfa aí A gente vai pro intervalo Com uma dica Antes ainda Hoje, durante toda a tarde Estão marcadas apresentações musicais Na sede do projeto social Win Belen Dom Tem samba com o Regional Laranjal E tem show de talentos do pessoal Que participa do projeto O dia também será marcado por doações As crianças e adolescentes Que fazem parte do projeto Win Belen Dom Que tem sede na avenida Heitor Vieira 78 Lá no Belém Novo Podem ser doadas roupas, calçados, materiais esportivos E outros produtos Tu pode conhecer melhor esse projeto Pelo site www.winbelendom.com.br E pelas redes sociais Agora sim a gente faz um rápido intervalo E volta aí em seguida Pra ouvir e também conversar um pouco mais Com o Sérgio Rojas Sobre o lançamento do álbum Atemporal Que acontece hoje Teatro Zé Rodrigues apresenta O Pequeno Príncipe Vem assistir esse lindo clássico Um espetáculo para todas as idades Todos os domingos às 16 e 18 horas Até 22 de dezembro Informações 3337-0933 Apoio TVE e FM Cultura O rap da Zona Norte de Porto Alegre Em alto estilo com este grupo Que desce o verbo e solta a palavra Há duas décadas pelas ruas da capital Meu orgulho, meu guerreiro, meu gladiador Felicidade não seria ouro Vem ouvir as letras fortes Da Banca Forte da Norte No radar desta terça-feira É às 6 horas da tarde Aqui na TV Pública do Rio Grande Sérgio Rojas Lançamento do álbum Atemporal Terça-feira, dia 13 de dezembro Às 21 horas No Teatro São Pedro Sérgio Rojas Em única apresentação Participação da Orquestra Camerata Lesto Armônico e Convidados O Estação Cultura está de volta para falar sobre artes visuais O aguçamento dos sentidos é a proposta da exposição no Limear do Jardim de Adriana Diora Tato, olfato, visão e audição são estimulados para buscar um sentido à obra da artista Adriana Diora explora as potencialidades da arte cerâmica E seus efeitos sobre os nossos sentidos na exposição no Limear do Jardim Com curadoria de André Venzon A mostra apresenta uma instalação de grandes dimensões e com peças suspensas Que convida a participar da criação imaginativa A partir de um tema que é recorrente no universo da artista O jardim A obra em si não é a instalação e sim a experiência que a pessoa vai ter quando visitar a instalação Porque ela tem cores que vão trocando, tem aromas, tem som Então o intuito que é de que a pessoa consiga, na frente da instalação e circulando por ela Ela consiga trazer à tona aquele jardim que todos nós temos dentro E o tema de trabalhar unicamente dois elementos, o cipó e o cactos É para também criar aquela contradição de uma área árida e de uma área produtiva, verde Buscando a interação com a obra, a artista montou um espaço para ser visitado Aqui, o cheiro é convidativo e as cores se modificam ao longo dos dias Fui utilizado no aroma, foi utilizado um aroma que está presente em todo o Brasil E que dependendo da região recebe nomes diferentes Que em certos lugares é capim santo, em outros é capim limão, em outros é erva cidreira e em outro vervena E os pássaros são sons de pássaros brasileiros A exposição Adriana Diora, no limiar do jardim, pode ser visitada até 8 de dezembro Na galeria Oscar Boeira do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre A entrada é franca Amiga, minha amada, companhia Que bom encontrarte tão bonita assim São cheio de alegria, aroma de jazmines Todos os recordos que guardo de ti Recuerda quando juntos prometimos Seja como seja, tem que ser feliz Mas nos distraímos e o tempo passou E agora tua mirada tem esse tono gris Quem te lastimou, te traicionou Não merece ser parte de tua vida Não deveria ser assim, mas a quem o maltrata Uno nunca esquece Pensa em nosso sonho, Víctor Jara Serra, John Lennon, James Dean Siéntate a meu lado, habla comigo Há tantas coisas que dizer Em Punta do Este havia Luís, Miguel Champaña por la tarde Vivi Clico O tempo foi passando, não nos vimos mais O mundo que sonhamos não se realizou Pero, enfim, agora, o presente é o que vale Não há que lamentar O que passou, passou Sabes que comigo sempre pode contar O importante é ter o coração em paz O coração em paz O importante é ter o coração em paz O coração em paz O coração em paz Aí vai. Muito bem, Atemporal é o mais recente trabalho autoral do Sérgio Rojas E foi todo produzido e gravado de janeiro a outubro deste ano Mais um trabalho todo em espanhol, Sérgio Rojas, seja bem-vindo também Obrigado, Domício, obrigado pela oportunidade, por me acolher no programa Dessa nossa bela TV Pois é, eu nasci na linha da fronteira Eu nasci ali no fio da navalha Nasci em Uruguaiana Fronteira com Uruguai, com Argentina Com muitas influências do Prata E sempre o meu trabalho foi em português Eu tive um tempo lá no Rio de Janeiro Tinha um outro compositor que tinha o mesmo nome que eu Eu tive que voltar para Porto Alegre Recomeçar a minha carreira aqui Eu estava nos Píncaros da Glória, no Rio, em 1994 Contratado pela Sony Com o meu diretor artístico, que era o Roberto Menescal Nós ainda tentamos ir para a gravadora dele Lá para o selo Albatrosa e não deu O cara fez uma força jurídica e voltamos E aí eu comecei a pensar, a fazer uma reavaliação artística da minha vida De todas aquelas pessoas que me ajudaram Eu tinha uma amiga, que vocês todos conhecem É a diva da canção latino-americana Eterna, quiçá, né? La Senhora Mercedes Sousa, da Negra, né? E o meu trabalho virou o fio Muito mais para Montevideo e Buenos Aires Do que para o Rio de Janeiro e São Paulo Eu voltei para Porto Alegre, me estabeleci aqui E viajava muito para lá, né? E aí eu comecei a fazer amizade com um monte de gente lá E depois pensei na minha avó, nos meus tios, nos meus parentes Os músicos, toda aquela base cultural Que me fez ser essa pessoa que eu sou musicalmente hoje Eu digo, não, eu me devo isso E vou fazer um projeto em espanhol E fiz o Fronteira E começou a refletir muito bem Do lado de Ajar, inclusive aqui, né? Só que era um projeto ao vivo Fazia muitos anos que eu não fazia um disco de estúdio, né? Eu fiz o disco Por Onde Eu For em 2010 Aí fiz o... Esse ano fiz o disco Uma colaboração, assim, maravilhosa Além dos meus parceiros daqui O Diogo Barcelos no piano e nos teclados Na execução dos pianos O Jorginho Trompete O Serginho Dias no trombone O Gunter Júnior no sax tenor O Sandro Berneira no contrabaixo O Xandiole, que agora tem em São Paulo Com a Ruge e com a Kelly Key Inclusive chegou do Rio de Janeiro Chegou de São Paulo ontem Pra tocar com a gente hoje no teatro Enfim, e mais a colaboração internacional, né? Lá de Buenos Aires O Popias Patoco Que tocou quase 30 anos com a Mercedes Sousa Fez os pianos na Zamba O Potti Fernandes O percussionista da Soledad Pastorucci Gravou em Ormiguitas Record Achei sensacional o nome do estúdio O Marcelo Martins Saxofonista brasileiro Que toca com o Djavan Com o João Bosco Que fez uma participação no disco E o grande Guilhermo Badalá O baixista do Fitopaz Que mora nos Estados Unidos Fez os baixos Dividiu os baixos com o Miguel Tequeira Com o Sandro Berneira E com ele Fez a maioria dos baixos Com o Fretlers dele lá nos Estados Unidos Então é um disco colaborativo De grandes músicos Com esse viés Que a tecnologia nos dá Com a internet Com a troca, entendeu? E queria fazer uma pequena correção Do teu anúncio O disco tem 13 canções Tem 13 Que é um pouco das canções Que passamos a limpo do Fronteira Que só estavam ao vivo no DVD E mais canções novas, né? Bom, 17 terão Terá um show E o show Mundo Palácio Também tem convidados, né? Tem alguns parceiros Muitos, muitos, muitos Muitos, muitos Tá o Jorginho, né? Do trompete Tá o Bruno Jardim Um jovem trombonista Da orquestra jovem Tá o Gustavo dos Santos O Guri que toca o Boé Na orquestra E tem a orquestra Lestro-Harmônico Que é uma turma De uma gurizada Extraordinária Que vem da Ospa Jovem Assim, músicos maravilhosos Além da orquestra de cordas Tem mais o Spala Que é meu grande amigo O Omar Aguirre Spala de violino Da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre Vai tocar junto com a gente E os Lestro-Harmônicos Já são parceiros É, parceiros Já tocaram A gente tocou No aniversário Da Biblioteca Pública No projeto Do Chapéu Acústico Já tocaram até aqui Conosco, inclusive Ah, tocamos aqui Isso mesmo Foi ótimo E os cantores todos, né? Tá lá O Dante Ramon Ledesma Daniel Torres A Cíntia de Los Santos A Soprano Com o maestro Eduardo Alves É uma turma enorme Eu vou ter que dizer É uma turma enorme Quero muito que as pessoas Venham me ver Porque é um trabalho Dificílimo de montar Um trabalho Dessa magnitude Com banda, orquestra Vou convidar mais uma vez O pessoal aqui então Pro show Lançamento temporal hoje Um palco melhor que esse não tem Que é o Teatro São Pedro Maravilhoso Pro lançamento desse álbum O álbum também já tá disponível Também no Spotify Pra quem quiser ouvir Essas 13 canções E outras músicas Também do trabalho Do Sérgio Rojas Tá por lá Sérgio Diogo, queria agradecer A presença de vocês Mais uma vez Muito obrigado pelo espaço Obrigado de verdade Mais uma vez nosso pedido aqui De vir aqui fazer música pra nós E aproveitar a presença de vocês Pra encerrar a Estação Cultura Com mais música Então vou fazer o seguinte Eu me despeço aqui Lembrando a todo mundo Que a gente volta amanhã A partir das 2 horas da tarde A gente tem a nossa representação Hoje a partir das 9 e meia da noite E a gente então encerra Essa apresentação ao vivo Do Estação Cultura de hoje Com um pouquinho mais da música Do Sérgio Rojas Que faz o lançamento do álbum Atemporal Hoje a noite No Teatro São Pedro Então, Diogo, Sérgio Um grande abraço Obrigado E a gente tem a nossa apresentação E a gente tem a nossa apresentação Para mim E... E... Se foi minha bella Juventude E entre muitos besos e abraços Eu me perdí E... E... Agora já não me queda mais Não tenho todo o tempo Para buscar Tudo o bom que quedou Para trás A vida Te digo Con sinceridade Me sinto Agora com Madurez De convivir juntos E estar Cerca de ti Todo o bom Que aprendi Del amor Todo o meu juicio Mejor Vino de ti E... 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 E...